Os vereadores que integram a Comissão Especial de Inquérito dos Alvarás marcaram para hoje e amanhã depoimentos de moradores do Jardim Colúmbia e construtores responsáveis pela execução de obras no bairro. Os construtores serão ouvidos logo mais, às nove da manhã, na sala de reuniões da Câmara. E na sexta-feira será a vez dos moradores. Os nomes dos depoentes não foram divulgados. Semana passada, a Comissão solicitou à Prefeitura os documentos que embasaram a liberação de Alvarás de Construção e Habitse no Colúmbia.